Bom dia, voltamos mais uma vez, quero mandar um abraço a todos nossos internautas que acompanham a Três Rios, bom dia, hoje são 25 de abril de 2019, já estamos aqui novamente mostrando aqui o nosso reservatório, o nosso açude, cada vez mais ficando bonito, e a gente estamos aqui mais uma vez mostrando aqui o nosso açude, o nosso açude cada vez mais aumentando, né, deu esse verãozinho mais de dois dias, choveu aqui próximo, né, na cabeceira, choveu em Jucurutu, Jucurutu para São Vicente, né, e o rio ainda continua, o Salgado continua colocando água, então de ontem para cá, ontem à tarde estava em 52, eu fui lá agora que vocês viram aí, está em 56, quase 57, né, para 58, então eu estou aqui de outro ângulo, né, mostrando aqui a compota, a casinha, como é mais conhecida aqui, vocês sempre, quem mora em cruzeta, quem não visitou essa casinha, né, então estamos aqui ao vivo, mostrando mais uma vez, aqui como é que está o nosso açude, e lembrando mais uma vez, ontem a gente fez uma entrevista com o chefe da CAERN, Carlos Peixinho, e ele adiantou, talvez amanhã, para sábado, já começa a soltar água para as residências, né, talvez para os setores, né, para não ter problema, quando ano passado estourou vários canos, né, nas ruas, que a pressão da água é forte, então ele vai soltar para os setores, né, a partir de amanhã, está previsto, né, deu um problemezinha no motor, lá na, na chave, lá na, lá na CAERN, e também estava chegando, estava esperando chegar o material de limpeza, né, o cloro e outros, mas eu acho que já chegou, né, ele estava chegando, e está aí a balsa já instalada, o motor, vocês estão vendo aí, né, estão vendo aí a balsa, o motor em cima, já instalado aqui, para a comporta, e a gente chama a casinha, né, olha aí, então já está aí, ó, já tudo instalado, já na expectativa, amanhã o pessoal, já liberar a água para os consumidores da CAERN, então estamos aqui, ó, ao vivo, está ficando bonito, né, é, já foi armazenado, né, aqui no açude, 3 metros e meio, né, 3 metros e meio, mais de um metro à vista do ano passado, né, 13 milhões de metros cúbicos, não é isso, quer dizer que já vai mais de um milhão à vista do ano passado, chegou só a 2 e, e pouco, né, já está com, é, né, já tomou 3 e, à vista, né, do ano passado, 3, 3 metros e meio à vista do ano passado, né, tá bom, então aí a gente está aqui, e chegou agora o nosso, é o comentarista da Tri Rios, é o nosso guia, é o nosso guia, é o nosso amigo Geraldo, bom dia, Geraldo, e aí, pode ficar aí, e aí, Geraldo, muita chuva por aí, já vem água por ali, está bonito, a previsão do tempo, é, chuva a qualquer momento aí, pancada de chuva a qualquer momento, olha aí, como é que está aí, choveu para Jucurutu e São Vicente? Não, acho que choveu mais florânia, mais florânia, né, antes ela aprendeu mais para a sua agricultura, agora aqui, ela pegou uma chuva onde está daqui, tu vê, né, a gente pegou aí o sagadão de margarida, né, é capaz de quem pode desenhar a coisa de pegar a margarida, é capaz de que a gente perde a água, né, pois é, São Geraldo, Pois é, São Geraldo já está sendo conhecido muito aí no mundo todo, né, e os familiares vêm acompanhando, os familiares, que ele é o nosso observador, sempre nos dá aqui as informações, quer dizer que, de onde para cá, São Geraldo, estava em 52, já está em 57, Quase 58, né? É, quase 58, beirando 58, Quase todo dia, quase todo dia, 3 metros, né? Quer dizer que a vista do ano passado para cá já tomou quanto? Ah, passou de 2 metros, Já, já passou de 2, 3 Ó, vamos passar da lista aqui, essa, 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 e aí, ó, não emendou, ó, Só foi com 2 metros e 20, né? Sim Aí, ó, a gente, a minha, o rapaz, aí, daqui para mais, aí, se pegar a chuva, vai cobrir, né? Vai cobrir Então, está certo Lá no rio fechado, já viram lá, ué? Ali, o rio fechado, eu só aguardo aquele lá, ué Seu Milt já, como o posto dele lá do fechado, já passou do posto dele muito? Já passou do posto, lá do Seu Milt, e aqui, a famosa ilha de Dona Inês, Já está lá no posto da associação, já vai lá, lá em maneteu tudo Aqui é a famosa ilha de Dona Inês, né? É Está lá a casinha, lá, ó Então, aqui, ó, ilha de Dona Inês Está a casinha, é Então, abraço a todos que nos acompanham, a Rádio 3, vamos compartilhar também, né? Vamos ajudar a 3 Rios, levar as informações, levar os acontecimentos que acontecem aqui na cidade de Cruzeta, através da página 3 Rios Tanto na parte religiosa, na parte social, reunião de câmara, na câmara, agora vamos ver se a gente transmite o futebol Quarta-feira é a abertura do campeonato municipal E a gente se der certo, a gente está lá transmitindo, né? A gente depende também dos nossos patrocinadores, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos Que nos escutam pela 3 Rios, assistem, né? Ao vivo, 3 Rios, web e rádio, TV, né? Também, é, gente, dando essas informações É, em tempo real, ao vivo, né? Então, das dores, das dores Josefa Alves 11 e-mails, é Deus assistindo E mais que o agente aqui Todos vocês na sintonia de Lene Cavalho Está lindo o assunto, graças a Deus E T.T. Alves Deus é quem manda Tudo no tempo dele, está certo Tudo no tempo dele Então, a gente já está Para quem não estava acreditando Que o Assur de esse ano Tem uns ainda que é duvidoso, né? Ainda duvida de Deus Não pode duvidar de Deus, tá bom? Então, aqui, estamos aqui ao vivo, mais uma vez Seu Geraldo, aqui já deu as informações A natureza, quando ela muda, muda do ano para outra, né? É, é Então, você vê aí a balsa que já foi colocada, né? O Carlos Peixinho já deu as informações É, que amanhã está previsto já a água ser liberada para a residência, né? Então, está pouco detalhezinho Deu um problema lá no motor E a previsão de amanhã para sábado Já ter água nas torneiras aí na residência, tá bom? Vamos encerrando por aqui